A importância dos programas sociais, uma pesquisa aponta que o Bolsa da Família, o BPC e a estratégia Saúde da Família evitaram a morte de mais de 1 milhão e 400 mil brasileiros. Retomada da indústria automotiva, no quadro Brasil no Rumo Certo, você vai ver como o governo conseguiu reativar o setor no país. Fortalecimento do setor de aviação, presidente Lula defende a indústria da defesa e destaca o papel do ITA e da Embraer. Revelar talentos, programa do Ministério do Esporte, aposta no potencial de jovens atletas para se destacarem em diferentes modalidades. Segunda-feira, 29 de abril, o Brasil em Dia começa agora. Olá, muito bom dia para você. São nove e meia da manhã. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais do canal GOV. A gente começa essa edição do Brasil em Dia falando sobre uma pesquisa da Universidade Federal da Bahia que revelou que o programa Bolsa Família, o benefício de prestação continuada e a estratégia de saúde da família, evitaram juntos a morte de 1 milhão e 400 mil brasileiros entre 2004 e 2019. Vamos ver na reportagem de Jéssica Gonçalves. Ainda na gravidez, Raiane descobriu que o Benjamin tinha síndrome de Dandewalker, uma condição rara que afeta o desenvolvimento do cerebelo, parte do cérebro responsável pelo equilíbrio e coordenação dos movimentos. Hoje, com 11 anos, ele também foi diagnosticado com transtorno do espectro autista. Raiane precisou deixar o trabalho para cuidar do filho e, desde que ele nasceu, recebe o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que garante o pagamento de um salário mínimo a pessoas com deficiência. Graças a Deus, ele me ajuda muito. Assim, a comida, né, comprar remédios também, porque às vezes ele precisa, ele não toma remédio controlado, mas assim, criança, né, para ter uma alimentação também melhor, né, e assim, então nesse quesito ajuda muito. Com a Maria foi a mesma coisa. Ela precisou sair do emprego para cuidar do Tiago, que tem síndrome de Down e autismo. Se eu não tivesse benefício, seria muito difícil, porque desde quando eu ganhei ele, eu parei de trabalhar, porque tratamento completo. Sem a mãe, eu não sei como é que é, não tem tratamento para criança, né. Aí tem 11 anos que eu parei de trabalhar, então eu sobrevivo mesmo só com o benefício dele. No Brasil, mais de 5 milhões de pessoas recebem auxílios assistenciais do INSS, como o BPC. De acordo com um estudo feito em 2.500 municípios, por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia e do Instituto de Saúde Global de Barcelona, entre 2004 e 2019, o BPC e outros programas, como o Bolsa Família e o Estratégia de Saúde da Família, salvaram a vida de mais de 1 milhão e 400 mil brasileiros. Segundo o levantamento, os municípios que têm maior cobertura do Bolsa Família registraram queda de 5% no índice de mortes gerais e de quase 13% entre crianças menores de 5 anos. Já o BPC contribuiu para a queda de 8,5% na taxa de óbitos gerais, 16% na mortalidade infantil e 7% entre os idosos com mais de 70 anos. E os locais com ampla cobertura da Estratégia de Saúde da Família apresentaram redução de quase 7% das mortes gerais, 9% dos óbitos de crianças e 6% entre os idosos. Usando esses três programas, a gente avaliou e encontrou que, de fato, de 2004 a 2019, o programa reduziu significativamente a taxa de mortalidade geral infantil. Para todas as faixas de idade, esses programas reduziram a mortalidade e as hospitalizações. E isso vem confirmar a estratégia da combinação entre transferência de renda, benefício e serviço, e oferta de serviço. Então, a pesquisa estudou quase que a metade dos municípios brasileiros. E, ao estudar a metade dos municípios brasileiros, ela combina cobertura de atendimento, cobertura de transferência de renda com a redução de mortalidade e hospitalizações. Ainda segundo a pesquisa, os programas podem evitar mais de 6 milhões de hospitalizações e 1 milhão de mortes até 2030. Também teve uma determinação muito acertada do programa do presidente Lula lá atrás, no início do programa, que foi exatamente em privilegiar e, principalmente, colocar como prioridade o benefício chegando na mão das mulheres. Porque é essa mulher que, na hora e quando, sabe da importância desse recurso, que leva essa criança para fazer a sua ida até a unidade de saúde, a vacinação dessa criança, o acompanhamento dessa criança, compra um remédio, compra uma alimentação melhor. Então, você imagina o que é, o que seria da vida dessas famílias ao longo desses 20 anos sem programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, o BPC e outras transferências. É assim com a Marlene, que dedica a vida exclusivamente para cuidar da filha, Helena, de 10 anos, que nasceu com paralisia cerebral. Parei total, só cuido dela de casa e minha vida é essa, levar para os atendimentos, escola, consultas, porque, geralmente, a cada seis meses, parece que quando combina, vem tudo de uma vez. Agora mesmo, no mês que vem, vai ser três consultas que ela faz acompanhamento também, de neuro, faz hidroquinologista, psicólogo, e tudo depende de mim. Olha aí, são boas notícias, então, que o programa traz para a gente. E a gente continua falando de programas sociais na nossa entrevista de hoje. Quem conversa com a gente é Eliane Aquino, ela que é secretária nacional de renda, de cidadania do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Olá, Eliane, muito obrigada pela participação do nosso programa. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. Secretária, como a gente acabou de ver na reportagem, o Bolsa Família, que foi criado há mais de 20 anos, transforma vidas, salva, transforma vidas. Eu queria saber, na avaliação da senhora, quais são esses principais aspectos que tornaram esse programa tão bem sucedido? Bem, em primeiro lugar, a gente precisa entender que o programa Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do mundo. É um dos programas que foi mais pesquisado por outros países e que hoje a gente atende os 5.570 municípios brasileiros, chega o Bolsa Família. Nós temos uma ordem de pessoas de quase 55 milhões de beneficiários do Bolsa Família, quase 21 milhões de famílias sendo atendidas no programa. Então, é um programa que atinge todos os municípios. E lá atrás, ele começou com uma concepção muito forte de fazer com que essas pessoas que mais precisavam tivessem uma renda mínima de sobrevivência, principalmente para que ele fosse atuado no combate à fome no nosso país. Se a gente lembrar o que era o país há 20 anos atrás, onde nós tínhamos os índices de trabalho infantil muito alto, desnutrição muito alto, analfabetismo muito alto, a gente sabe que o programa Bolsa Família começou a vir impactando na vida dessas famílias, principalmente porque ele é um programa de transferência de renda condicionada. O que significa isso? Que os municípios, estados e as famílias precisam ter um acompanhamento muito mais perto dessas famílias. As crianças precisam estar matriculadas, frequentando as escolas, precisam ter acompanhamento das unidades básicas de saúde. E isso, aos poucos, foi criando uma nova mentalidade na população brasileira sobre a importância da educação, a importância da saúde na vida de todas essas famílias. E como o presidente fala ao longo de todos esses anos, que muito dinheiro nas mãos de poucos é concentração de renda. Muito dinheiro na mão de muitos é justiça social. Então, o programa Bolsa Família é um programa que impacta exatamente na justiça social, no combate à fome e à pobreza, a melhorar os índices de saúde e educação das famílias brasileiras, ao acesso dessas famílias à saúde e à educação. Então, o Bolsa Família tem um papel muito importante. E além disso tudo que a gente está falando sobre o desenvolvimento humano na vida dessas famílias, tem um aspecto também financeiro chegando nessas localidades. Nós estamos falando de um programa que distribui renda em torno de 14 bilhões por mês no nosso país. E isso aquece a economia local de cada localidade. Ou seja, além de fazer com que esse recurso chegue na vida das famílias brasileiras, ainda melhora a economia local nessas comunidades. Porque o recurso que chega nas mãos das famílias beneficiadas do Bolsa Família, ele não vai para a poupança, ele não vai para a aplicação financeira, ele vai para a farmácia, ele vai para a padaria, ele vai para a feira, ele vai para a bodega daquelas localidades e aquece a economia local. A gente vê já em estudos claros que nos mostram que muitos empresários colocam seus pontos comerciais nesses municípios, nessas localidades como periferias, povoados, que colocam seus comércios lá por conta do programa Bolsa Família. E, além disso, eles ainda contratam pessoas que não são beneficiárias do Bolsa Família para trabalhar nos seus pontos comerciais. Então, quando a gente fala no programa Bolsa Família, ele tem o aspecto que melhora o desenvolvimento humano da nossa população e aquece a economia no nosso país. Maravilha! E um dos pontos também que chamam a atenção aí em relação ao Bolsa Família é essa presença do programa junto a prefeituras, esse trabalho articulado com os municípios. Eu queria que a senhora explicasse qual a importância dessa articulação com os municípios, inclusive para poder cumprir todas essas condicionalidades em relação à educação e à saúde para manter o benefício para crianças e adolescentes, secretária. Então, os municípios, eles têm um papel fundamental, tanto os estados, porque o programa Bolsa Família, ele é de um pacto federativo, ou seja, governo federal, estados e municípios. E o município, ele tem um papel fundamental porque é exatamente no CRAS, naquela localidade, que existe o cadastro único, que as famílias vão ao CRAS para poderem fazer o seu cadastro único, que dá acesso não só ao Bolsa Família, mas nós estamos falando de um cadastro único que tem hoje 38 programas que voltaram a acontecer e novos programas também que não eram lá de trás e novos programas que a porta de entrada é o cadastro único. Então, o município, ele tem uma responsabilidade fundamental que é de preencher o cadastro único com as informações extremamente corretas desses núcleos familiares. Nós queremos que o Bolsa Família e outros 37 programas que são do cadastro único que cheguem nas famílias que mais precisam. E a responsabilidade dessa informação que é colocada no cadastro único é do município. Além disso, da responsabilidade do cadastro único, nós temos também a responsabilidade das informações que precisam chegar no governo federal, que são as informações das condicionalidades, sabe? Que é da saúde e da educação, das secretarias municipais de saúde e das secretarias municipais de educação. Então, o que nós queremos? Que cada vez mais essa parceria entre governo federal, estados e municípios, que os prefeitos, prefeitas, governadores e governadoras se atentem cada vez mais para o programa Bolsa Família. Porque, por mais que seja um programa que já foi criado há 20 anos atrás, mas que todos os meses nós temos entradas e saídas de novas famílias, sabe? Principalmente entrada de novas famílias. E a gente precisa muito que cada gestão municipal, sabe? Tenha muito compromisso com as informações que entram no cadastro único, com as equipes que precisam estarem muito articuladas entre saúde, educação e assistência social, sabe? Não existe o programa Bolsa Família sem essas três áreas e que o município precisa estar muito atento, que tenha equipes competentes, que tenha equipes formadas, que possa atender essa população, que possa verificar todos os meses, sabe? Quais são as inconsistências que têm no cadastro? Se tem alguma pendência dentro do cadastro dessa família? Se tem famílias que ainda precisam receber o programa Bolsa Família, mas que estão fora? Se tem famílias que precisam ter visitas domiciliares para fazer verificação cadastral em domicílio? Então, o papel dos municípios é fundamental para o sucesso do programa. E eu costumo dizer muito o seguinte assim, o programa, por mais que ele seja uma responsabilidade do governo federal, porque aqui a gente cria as regras e tem o financiamento, mas as pessoas, os beneficiários do programa Bolsa Família são de responsabilidade dos municípios. Então, quanto mais a gente articular junto, quanto mais prefeitos e prefeitas olharem para o programa Bolsa Família como uma das portas de transformação social, a gente tem cada vez mais resultados positivos. Se funcionarmos como devemos funcionar, com integração, com o olhar da política pública, com fazer com que as informações que chegam sejam as informações fidedignas das nossas famílias e que o acompanhamento das nossas crianças, adolescentes e jovens, mulheres gestantes, seja feito muito bem feito em cada localidade municipal. Secretária, o Brasil assumiu aí a presidência do G20 neste ano e colocou o combate à fome como tema central aí da discussão mundial a respeito disso. O Bolsa Família tem sido também colocado aí nesse debate, nesse âmbito das reuniões preparatórias? Sim, só não é de dúvidas. Em primeiro lugar, sim, é muito importante a gente lembrar que pela primeira vez essa temática de combate à fome e à pobreza entra numa discussão do G20. E isso foi uma provocação do presidente Lula, que levou essa temática para ser discutida dentro do G20. E o Bolsa Família, ele é um programa que ele é muito pesquisado. Como eu falei para vocês aqui no início, é um dos programas que tem o maior índice de pesquisa de outros países, é em cima do programa Bolsa Família. Então, todo mundo tem muito interesse em saber, assim, como que é um programa que ao longo de 20 anos tem dado tão certo, sabe? E é claro que nós perdemos o Bolsa Família na gestão anterior, que ele foi substituído e foi desestruturado. E o que nós estamos trabalhando agora é fazer com que o programa volte a atender os núcleos familiares e que a gente realmente tire o país do mapa da fome com a ajuda também do Bolsa Família. Eu costumo dizer muito que, assim, que o Bolsa Família sozinho não resolve. Se tem que ser o Bolsa Família e outras políticas públicas chegando na vida dessas famílias, aí sim a gente consegue tirar o Brasil do mapa da fome, tirar o Brasil de um país com tantas desigualdades. E essa articulação interfederativa é fundamental. Mas o programa Bolsa Família, ele, estando nessas discussões do G20, com toda essa preocupação, sabe, que outros países também têm de combater a fome e a pobreza, o Bolsa Família, ele é um dos aspectos que ajuda muito nesse enfrentamento à fome e às desigualdades. Ok. Eu conversei com Eliane Aquino, ela que é secretária nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Muito obrigada pelos esclarecimentos e eu aguardo a senhora numa próxima oportunidade. Eu que agradeço. Nós aqui do MDS estamos completamente à disposição de todos os estados e municípios, através do ministro Elton Dias e de todas as secretarias nacionais que estão trabalhando muito para melhorar o enfrentamento da fome e das desigualdades no nosso país. Eu que agradeço e bom trabalho a todos vocês. E muito obrigada pelo papel de vocês, levando informação e informação de qualidade à população brasileira. Obrigada, Eliane. E começa hoje o pagamento da parcela de abril do Bolsa Família para o NIS de final 9. Em abril, o programa alcança quase 21 milhões de famílias, o que representa aí 14 bilhões de reais, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Além do valor mínimo, tem o pagamento de três adicionais. O benefício familiar nutris, que paga seis parcelas de 50 reais a mães de bebês de até seis meses. O valor extra de 50 reais a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos. E o incentivo de 150 reais a famílias com crianças de até 6 anos. O beneficiário poderá consultar as informações no aplicativo Caixa Tem. Vamos falar agora da retomada da indústria automotiva no quadro Brasil no Rumo Certo. De hoje, você vai ver como o governo conseguiu reativar o setor no país. Confira na reportagem de Carolina Lima. Retomar o crescimento da indústria automotiva no país tem sido uma meta do governo federal. Depois de um período de vacas magras e do fechamento de fábricas, o setor ganha fôlego com políticas e investimentos anunciados pelo governo e com o crescimento da economia no país. No dia 30 de dezembro de 2023, o presidente Lula assinou a medida provisória que deu origem ao Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER. A iniciativa foi pensada para promover a expansão de investimentos em eficiência energética, incluir limites mínimos de reciclagem na fabricação dos veículos e cobrar menos imposto de quem polui menos, criando assim o IPI Verde. A mobilidade verde e com previsibilidade o MOVER vai até 2028. Neste ano, 3,5 bilhões que o governo vai reduzir de carga tributária para as empresas poderem descarbonizar, poderem fazer inovação, investir em recursos humanos, na capacitação e poderem crescer ainda mais. E o estímulo ao setor foi logo dando resultado. No dia 24 de janeiro deste ano, a General Motors anunciou um plano de investimentos no Brasil de 7 bilhões de reais até 2028. E em 2 de fevereiro, foi a vez da Volkswagen. Depois dos bons resultados alcançados no ano passado, quando a Volkswagen registrou um crescimento de 29,5% no volume de vendas no Brasil, a montadora alemã anunciou um investimento de 16 bilhões de reais no país e o lançamento de 16 novos carros até 2028. Estamos dando uns sinais claros da nossa confiança institucional em este país e, mais do que isso, do potencial de crescimento da indústria que representa 20% do PIB industrial brasileiro. O anúncio foi feito na unidade Anchieta da Volks de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Na inauguração da fábrica, em 1959, o então presidente da República, Juscelino Kubitschek, visitou o local em um fusca conversível. Em 2003, quando a Volks fez 50 anos no Brasil, o presidente Lula e o então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, repetiram o gesto. E no dia 2 de fevereiro deste ano, Lula e Alckmin atualizaram a foto histórica e lançaram um novo desafio para a indústria brasileira, o da sustentabilidade. Eu fico extremamente feliz de vir na Volkswagen, ouvir o anúncio de um investimento de 16 bilhões de reais até 2028. Mas não é só a Volkswagen, o setor automotivo do país está anunciando 41 bilhões de investimentos, porque as pessoas voltaram a acreditar nesse país. Investir na indústria também é gerar emprego e renda para os trabalhadores. E isso a Luciana e seu José sabem bem e sentem na pele. Eu espero que cresça mais ainda, porque eu acho que a gente sempre tem a acrescentar alguma coisa. Estamos em uma fase de crescimento, mais uma vez, né? E vendendo bastante produtos. E a gente está aí, produzindo cada dia mais, para que possamos suplir esse mercado aí. E é isso. Para crescer com sustentabilidade, é fundamental apostar nas novas tecnologias. E os carros movidos à eletricidade são parte desse novo capítulo que todos nós estamos aprendendo a viver. Com mais respeito ao meio ambiente. E aqui no Brasil, a fabricante chinesa BID é hoje a líder de comercialização de veículos elétricos no país. E em março deste ano, anunciou o aumento dos investimentos no país de 3 bilhões para 5 bilhões e meio de reais. O Rogério optou pelo carro elétrico e está satisfeito com a experiência. A principal vantagem do veículo elétrico é na praticidade, na economia e na eficiência no dia a dia. É um carro muito prático de se ter, principalmente na cidade. E é um carro muito econômico. Então, hoje em dia, já vale a pena, na ponta do lápis é interessante. Existem vários estados que dão benefício, isenção ou redução de IPVA. Mas o principal é que o veículo elétrico já está chegando num preço mais acessível ao consumidor. E de olho no grande mercado de etanol e combustíveis renováveis no Brasil, a japonesa Honda também fechou um grande acordo de investimentos com o governo federal, realizado por meio do programa Mover. Serão 4 bilhões e 200 milhões de reais até 2030 para desenvolver uma nova plataforma híbrida Flex. A partir do momento da definição clara do Mover, ficou muito nítido, necessário, a gente também definirmos claramente o nosso investimento. Esse foi o momento que nos permitiu definir 4,2 bilhões de reais em investimento do novo ciclo nos nossos negócios de automóveis na fábrica de Itirapia. E em abril, embalada pelos bons resultados do setor automotivo, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, inaugurou uma nova sede em São Paulo. Com essa coisa chamada transição energética, com essa coisa chamada transição climática, com essa coisa chamada transição de materiais críticos, ou seja, o Brasil tem uma oportunidade no século XXI, que ele não teve no século XX. E nós temos que tirar proveito disso. Eu duvido que nessa sala aqui, que na USP, que na Unicamp, que na Universidade Federal de São Bernardo ou lá no Vaticano, tivesse alguém que há dois anos atrás imaginava que a indústria automobilística iria anunciar a decisão que está anunciando de ter 125 bilhões de reais de investimento até 2032. Aconteceu alguma coisa. E essa coisa chama-se, sabe, que a indústria passou a ter confiança no Brasil. Valeu a pena vocês voltarem a acreditar no Brasil. E valeu a pena o Brasil voltar a acreditar na indústria automobilística. E aí nós estaremos fazendo um casamento perfeito e quem ganha com isso é o povo brasileiro. Veja a seguir, repasse extra de 580 milhões de reais do Fundeb vai apoiar a educação básica em estados e municípios. E o Brasil retoma a produção de insulina depois de mais de 20 anos. A gente volta já já. Estamos de volta e vamos falar de apoio à educação básica. O governo federal anunciou um repasse extra de quase 580 milhões de reais do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação para estados e municípios. Quem tem os detalhes é a repórter Cláudia Boiunga, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Desse repasse extra de mais de meio bilhão de reais, 95 milhões de reais serão destinados aqui ao estado do Rio de Janeiro. O estado que receberá o maior repasse será o Amazonas, que vai receber cerca de 140 milhões de reais. Maranhão vai receber 115 milhões de reais e também vão receber repasses os estados de Ceará, Bahia e Pernambuco. Desse valor total de quase 580 milhões de reais, ele foi calculado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação um ajuste da receita estimada com a receita efetivamente arrecadada no ano passado. Segundo o governo federal, os valores serão repassados aos estados e municípios até amanhã, ainda nesse mês de abril. A distribuição dos recursos é feita proporcionalmente ao número total de alunos que tem em cada localidade, com base no censo escolar do ano anterior. O Fundo Nacional de Desenvolvimento, perdão, o Fundeb, ele é destinado exclusivamente ao investimento e desenvolvimento na educação básica pública brasileira. Eu volto com você, Vanessa. Ok, obrigada, Cláudia. Bom trabalho para você. E do Rio de Janeiro, vamos direto ao Palácio do Planalto saber o dia do presidente Lula. Quem tem esses detalhes para a gente é a repórter Márcia Fernandes, ao vivo. Bom dia, Márcia. Márcia, você nos escuta? Bom dia. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, hoje pela manhã, o presidente Lula, ele tem um encontro aqui no Palácio do Planalto com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Ele também vai se reunir um pouco mais tarde, por volta das 11 da manhã, com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, a ministra Esther Dweck. À tarde, os encontros são com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, o Elton César Lima, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e também com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E olha, nessa semana, o presidente, ele tem uma longa agenda. Uma das viagens que ele vai fazer é até São Paulo, onde ele vai participar das comemorações do Dia do Trabalhador, no dia 1º de maio. No final da semana, está previsto ele receber aqui em Brasília, o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. E no final da semana, ele segue para o Rio de Janeiro, onde deve entregar habitações, entregar casas do programa Minha Casa Minha Vida. Voltamos com você. Ok, obrigada, Márcia. Bom dia para você e bom trabalho. E a Companhia Aérea Azul e a Embraera, fabricante brasileira de aeronaves, fecharam uma parceria histórica de mais de 13 bilhões de reais. O contrato entre as gigantes do setor de aviação prevê a compra de 13 aviões do modelo mais avançado e ambientalmente eficiente produzido no Brasil. O presidente Lula e ministros participaram do evento em São José dos Campos, interior de São Paulo. O presidente também aproveitou a oportunidade para visitar as instalações do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. A entrega de uma aeronave da Embraer, a Companhia Azul, marcou o início da cerimônia com a participação do presidente Lula. A Azul é a única companhia aérea regular brasileira a operar os jatos comerciais de última geração da Embraer. Somente neste ano, mais de 35 milhões de passageiros já voaram em aeronaves da empresa. Cada vez que a Azul decola, a gente tem orgulho de ter uma aeronave que está fabricada aqui neste país. E com certeza, a parceria que é a longa data entre Azul e Embraer é a nossa parceria mais importante que nós temos e nós temos uma amizade muito grande entre Azul e Embraer. A Embraer tem apresentado ritmo forte de crescimento. Somente no primeiro trimestre deste ano foram entregues 25 jatos, uma alta de 67% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram entregues 15 aeronaves. A aviação executiva apresentou crescimento de entregas, saltando de 8 para 18 jatos durante o início de 2024. Esse número representa o melhor primeiro trimestre da unidade em oito anos e mais do que dobrou em relação ao mesmo período do ano anterior. Em cinco décadas, a Embraer produziu mais de 8 mil aeronaves. São mais de 150 milhões de passageiros por ano no mundo. A empresa recuperou os níveis de emprego pré-pandemia. O diretor-presidente da companhia falou sobre novos investimentos. Só para se ter uma ideia, uma ecomenda adicional de 100 aviões pode gerar aqui na Embraer mil empregos diretos e outros 9 mil empregos indiretos no Brasil. O ministro de Portos e Aeroportos destacou que é preciso incentivar o uso das aeronaves da Embraer. Na França, dos 100% da aviação, 41% são com aviões da Airbus. E no Brasil, dos 100% da aviação brasileira, apenas 12% são com aviões da Embraer. E é preciso que a gente possa fazer um grande trabalho coletivo para que a gente possa ter mais aviões de companhias aéreas compradas aqui na Embraer. O setor tem potencial de ser impulsionado ainda mais por políticas de incentivo à exportação e por iniciativas voltadas à economia verde. Os planos da companhia preveem uma geração recorde de empregos. A ação da Embraer já bateu recorde histórico na Bolsa. Isso é sinal que quem está olhando para a Embraer está vendo com otimismo o desenvolvimento da companhia. Uma companhia que produz uma coisa que impressiona o mundo. O presidente Lula visitou as instalações do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, onde conheceu um projeto de uma nova turbina a jato, 100% nacional, e discursou sobre a relevância econômica do setor de turismo. As pessoas passam por cima da Amazônia e vão para a Europa, e vão para os Estados Unidos, e não vão para a Amazônia. Porque nós temos culpa, nós. Eu estou dizendo nós, governo, nós empresários, nós ministros, porque se a gente não falar e não despertar na cabeça das pessoas a necessidade econômica e a ideia dele ficar conhecendo o seu país, ele não vai. E o Brasil retomou a produção de insulina depois de mais de 20 anos. A nova fábrica foi inaugurada em Minas Gerais. O presidente Lula chegou acompanhado de vários ministros. Eles descerraram a placa de inauguração dessa fábrica, que marca a retomada da produção de insulina em território nacional após 23 anos. Há mais de duas décadas, o Brasil dependia do mercado externo. A nova planta de produção já nasce com capacidade para suprir a demanda nacional de insulina. A iniciativa é parte da nova estratégia para orientar a produção e a inovação nacional em saúde, para atender ao sistema único de saúde e para cuidar das pessoas, gerando emprego, renda e investimentos no Brasil. A fábrica terá capacidade para 20 milhões de frascos de insulina glargina por ano e na sequência de canetas de insulina. Além disso, poderá fabricar 20 milhões de frascos de outros biomedicamentos, como a insulina humana recombinante. A estimativa é de que a unidade gere 300 empregos diretos e 1.200 indiretos. Lula recebeu de uma funcionária o primeiro medicamento produzido em território nacional. O papel do Estado é tentar alavancar as oportunidades que as pessoas precisam. Um país soberano precisa de uma indústria nacional forte. Um país soberano precisa, sobretudo, na área da saúde. A gente tem que produzir aquilo que falta para esse país. Durante o evento, a Fiocruz e a indústria assinaram um protocolo de intenções para desenvolver um programa de cooperação mútua, voltado para plataformas de produção de medicamentos para o tratamento de doenças metabólicas. A Bion, a única empresa brasileira dedicada à biotecnologia, nasceu em 2001, com o propósito de desenvolver, produzir e comercializar biomedicamentos de competitividade global. Nesses anos, a companhia consolidou seu portfólio para atender várias áreas terapêuticas e, sobretudo, presidente, para ampliar o acesso a tratamento em doenças crônicas que afetam a nossa população. A Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, lançada pelo governo federal no ano passado, tem como objetivo expandir a produção nacional de itens prioritários para o SUS e, assim, reduzir a dependência do Brasil de insumos, medicamentos, vacinas e outros produtos de saúde estrangeiros. E o diabetes é uma das prioridades. Para isso, há uma série de soluções produtivas e tecnológicas sendo implementadas. Plataforma produtiva para insumos e produtos de base química destinada ao desenvolvimento e produção de insulinas e seus análogos. Plataforma produtiva de inteligência artificial destinada ao desenvolvimento e produção local de tecnologias de informação e conectividade para o monitoramento do diabetes. Plataforma produtiva para testes diagnósticos in vitro destinadas ao desenvolvimento e produção de testes diagnósticos e dispositivos médicos para tratamento de úlceras no pé diabético. E plataforma produtiva para dispositivos médicos e biomateriais. Com a nova estratégia que o presidente Lula lançou em setembro do ano passado, de 2023, nós temos certeza que vamos avançar junto a Bion e tantos outros empreendimentos públicos e privados. Para isso, precisamos fortalecer o Estado e a sua capacidade de políticas públicas. A Bion é uma companhia 100% nacional e tem entre os seus acionistas o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Do investimento total de R$ 800 milhões nesta planta de produção de insulina, R$ 203 milhões vieram em crédito da FINEP, do BNDES e do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, além de mais R$ 133 milhões aportados também pelo BNDES e BDMG. Estamos aqui vendo a ciência e tecnologia de ponta sendo usada para cuidar das pessoas e desenvolver o nosso país. E nós vamos aproveitar esta inauguração da fábrica que retomou a produção de insulina no país para dar uma olhada nos dados disponíveis no Comunica.br, a plataforma que mostra com transparência as entregas do governo federal. Vamos ver aqui algumas ações que chegaram ao município de Nova Lima, que a gente estava falando, em Minas Gerais, a cidade que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Você vê aí uma população de pouco mais de 111 mil habitantes, né? Você vê aqui no mapa com a gente, em relação ao Minha Casa Minha Vida, 57 famílias foram contempladas aí, conseguiram imóveis financiados pelo Minha Casa Minha Vida, investimento de mais de R$ 14 milhões. Ciência e tecnologia, a cidade recebeu financiamentos para projetos de inovação, aí no valor de mais de R$ 29 milhões. E alimentação escolar, a gente teve um aporte de R$ 1,2 milhão para alimentação escolar. 25 escolas receberam esses recursos. E você sabe que para saber mais sobre o seu município ou alguma localidade, basta acessar gov.br barra comunica.br. No próximo bloco, termina amanhã o prazo para motoristas realizarem o exame toxicológico. E campanha do Ministério do Meio Ambiente, incentivo o descarte correto de embalagens. A gente volta em instantes. Estamos de volta e vamos falar agora sobre prevenção e controle de ameaças à saúde. O governo federal criou um comitê técnico para elaborar o Plano de Ação Nacional Uma Só Saúde. Eu volto a conversar com o Márcia Fernandes, que está lá no Palácio do Planalto e traz ao vivo mais informações para a gente. Oi, Márcia. Oi, Vanessa. Estou de volta para falar sobre a criação desse comitê que é responsável pela elaboração do Plano Uma Só Saúde. Esse comitê deve elaborar ações para esse plano para prevenção e controle de ameaças à saúde. Uma abordagem que seja integrativa, que ligue tanto a prevenção, o cuidado com a saúde humana, mas também leva em conta características da saúde animal, vegetal, relação da saúde humana com a saúde animal, vegetal e também a ambiental. Esse decreto também fala que esse comitê vai ser responsável por elaborar, revisar e implantar esse plano, além de cuidar da articulação com estados e municípios. O comitê que vai elaborar esse plano vai ser composto por vários entes, inclusive integrantes de ministérios, como o Ministério da Saúde, claro, mas também o Ministério da Educação, do Meio Ambiente, da Defesa, Ministério da Agricultura, enfim, uma grande articulação para garantir a criação desse plano. Voltamos com você, Vanessa. Ok, Marcinha. Obrigada. Bom dia para você e bom trabalho. E termina amanhã o prazo para motoristas das categorias C, D e E realizarem o exame toxicológico. Nós vamos a São Paulo saber mais informações com o repórter Fernanda Cruz. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Vanessa. E a quem nos acompanha, esses motoristas de categorias C, D e E são aqueles que fazem a condução de veículos de transporte de carga e de passageiros, como, por exemplo, ônibus, caminhões e vans. De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito, mais de 3,4 milhões de condutores deixaram para a última hora. Lembrando que este teste é obrigatório para todos os motoristas dessas categorias. E quem não fizer está sujeito a uma multa de R$ 1.467,35, por se tratar de uma infração gravíssima, além de 7 pontos na carteira. E o exame é feito em laboratórios credenciados pelo Senatran. Os preços variam de acordo com a região, mas é uma média de R$ 135,00. E quem verifica o cumprimento dessa medida são os sistemas eletrônicos dos DETRANS estaduais e do Distrito Federal. E eles são responsáveis por aplicar essas penalidades. E para saber se você precisa fazer o teste, basta acessar o site do Senatran e você vai digitar o seu CPF, a data de nascimento e a data de validade da sua CNH. O site do Senatran está aqui na nossa tela. Vanessa? Ok, Fernanda. Obrigada pelas informações. Bom trabalho aí para você. Você conferiu as informações ao vivo de Fernanda Cruz, direto de São Paulo. Como que você descarta as embalagens de papelão, de plástico, de vidro, principalmente quando está na rua? Essa não é uma preocupação só sua, mas também do Ministério do Meio Ambiente, que lançou agora a segunda fase da campanha CRIE esse Hábito. Durante dois anos e meio, Adriana se dedicou a construir a casa que sonhou. Foi feita com material reciclado, reutilizado e vindo de demolições. Eu recolhi garrafas durante muito tempo, recolhi, lavei, cortei. Muitas eu não consegui aproveitar para fazer essa casa. Muitos materiais eram de lojas de demolição. Então, aquela coisa, a casa foi muito do que eu encontrei. A preocupação da Adriana com o meio ambiente é a mesma que move diariamente a dinorar. Há mais de 10 anos, ela trabalha separando materiais para reciclagem. É limpando a cidade, né? Porque, assim, se torna sujeira no meio da rua, mas, assim, vai os pessoal fazer a coleta, traga para nós, as meninas fazem a separação e eu faço a triagem aqui. Então, é muito importante, porque é desses materiais que está vindo aqui para essa empresa que a gente tira o nosso sustento. Em casa, na rua ou no trabalho. A preocupação com o destino dos resíduos que produzimos deve ser uma constante na vida do cidadão. Para reforçar esta ideia, o governo federal lançou a segunda etapa do programa Crie Este Hábito, agora voltada para o descarte consciente das embalagens que consumimos quando não estamos em casa. Após o consumo de alimentos e bebidas, não jogue em locais inadequados, como vias, canteiros, calçadas, ruas, mares ou rios. Procure a lixeira mais próxima ou guarde para que possa fazer o descarte correto. O objetivo da nova fase da campanha Crie Este Hábito, do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a BIR e a ANCAT, é trazer cada vez mais o descarte consciente das embalagens consumidas fora de casa. A primeira parte da campanha foi focada muito na residência das pessoas, na separação para a coleta seletiva. E essa segunda fase também é quando o cidadão está na rua, em outros ambientes, faça esse descarte. A campanha também quer reforçar o papel do catador de materiais recicláveis, não só como alguém que faz a coleta seletiva, mas como um educador ambiental. 90% dos materiais recicláveis que passam pela cadeia da reciclagem, comprovadamente, ele é alimentado por nós, catadores e catadores de material reciclável. Então nós somos os grandes agentes ambientais, os grandes alimentadores da cadeia da reciclagem, os grandes resgatadores dos materiais recicláveis aí nos centros urbanos e muitas vezes, infelizmente, também dentro dos lixões, que é um item, um tema que a gente trabalha muito para que nós não tenhamos mais catadores dentro dos lixões. E bem antes da campanha do governo começar, a dona de Norá já orientava as pessoas em como fazer o descarte consciente. A comida, as fraldas das crianças, modos que a gente usa, colocar separado para descartar separado, porque aí no caos não viria aqui para a gente. Um consumidor consciente sabe descartar as embalagens e cada vez mais isso mostra para a sociedade a importância da inclusão socioprodutiva das catadoras e catadores de material reciclado, que são o elo mais importante no processo da reciclagem. Revelar talentos. Esse é o nome do novo programa lançado pelo Ministério do Esporte. A ideia é identificar jovens atletas de até 21 anos de idade com potencial para se destacar em diferentes modalidades esportivas. No total, serão implementados 25 núcleos esportivos em todo o Brasil e 15 deles já começam a ser estruturados neste ano. Quem vê o Rafael assim, treinando, saltando de plataformas pelo mundo, nem imagina que ele começou no esporte quase que por acaso. O atleta da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais hoje coleciona vitórias, mas lá atrás precisou de um incentivo para seguir na carreira de atleta. Desde criancinha eu sempre gostei de esporte, né? Aí eu estava uma vez lá na minha escola, eu vi um banner assim do Ministério do Esporte falando que ia ter uma seletiva lá na UNB, que era para os saltos ornamentais, só que na época eu nem sabia que era saltos ornamentais, achei que era outro esporte. Tanto é que eu não fui com sunga. E aí eu fui lá na UNB, fiz a seletiva, passei na primeira e eu tive outra seletiva, né? Mais para frente. Aí na segunda eu também passei e eu estou nessa caminhada aí há nove anos já. Assim como ele, o companheiro de equipe Xará, Rafael, também começou no esporte por incentivo de outra pessoa. Eu comecei fazendo vôlei no Centro Olímpico do Gama, aí eu fiquei um ano fazendo vôlei e o meu técnico me indicou, né? Para eu fazer saltos ornamentais, que é abrir um novo projeto lá no Centro Olímpico. E ele falou que eu tinha um grande desempenho, né? Para esse esporte. E eu entrei e comecei a gostar dos saltos e foi uma paixão, assim, desde o começo. E eu falei, ah, isso é para mim mesmo. Então, desde os nove, estou até aqui hoje fazendo saltos e cada dia gostando mais ainda. Identificar jovens com potencial esportivo como esses dois atletas é o objetivo do novo programa Revelar Talentos, do Ministério do Esporte. Voltado para jovens de até 21 anos, a iniciativa vai apoiar o treinamento e desenvolvimento de atletas de todas as regiões do país. Para isso, serão implementados 25 núcleos esportivos em todo o Brasil. E 15 deles já começam a ser estruturados este ano. Em 2024, os investimentos são de mais de 9 milhões de reais. Um programa pioneiro na história do país, que vai ajudar muito a podermos lapidar os talentos que temos nos 4 pés desse país. Não tenho dúvida da quantidade de pessoas que com esse programa serão beneficiadas. Além do apoio direto aos atletas, o programa inclui suporte a eventos esportivos e de capacitação, como cursos, congressos e intercâmbios. O coordenador da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais falou sobre a importância de investir nos jovens atletas para o futuro do esporte no país. E hoje a gente tem, dentro da nossa equipe, que nunca teve antes, medalhistas em campeonatos mundiais, juniors, atletas finalistas em campeonatos mundiais principais, graças ao trabalho que começou aí na base. Então a gente tem certeza que agora, com o programa todo estruturado para desenvolver não só a base dos saltos ornamentais, mas de todos os esportes do Brasil, a gente vai ter um esporte aí muito mais desenvolvido lá na frente. Vamos terminar esta edição com um giro pelas redes sociais do governo federal. Vamos conferir o ex, o antigo Twitter dos ministros. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, lembrou que o Serviço Móvel de Atendimento Urbano, o SAMU, está completando 20 anos. Segundo a ministra, após o lançamento, em 2004, muitos fizeram parte dessa história e ajudaram a ampliar o serviço. Nísia completou o garantir no que trabalha para levar adiante o legado e universalizar o SAMU até 2026. Já o Ministério dos Transportes avisa que tem estrada novinha para os catarinenses. O governo federal concluiu o novo viaduto da duplicação da PR-470 em navegantes. A estrutura amplia a capacidade de tráfego entre as duas rodovias mais movimentadas do Estado. E o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, prestou solidariedade ao tutor do cachorro Joca, após assistir uma reportagem sobre a morte do animal que comoveu todo o país. Segundo o Messias, é urgente levar adiante a proposta do Ministério de Portos e Aeroportos de Regulação do Transporte de Animais, porque é possível realizar o transporte digno e seguro dos nossos bichinhos. Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, acompanhando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima segunda-feira. Até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto